Aí, galera, fica ligado, o canal Zico 10, entendeu? Ih, ele tá aqui. Pra você que é internauta, faça a sua inscrição. O canal é Zico 10. De Quintina, nosso irmão. Quando ele mata... Vê e você dominou a bola com a bunda. Procede, claro. De Ico-san, sumi da 100. Ih, fideu. Falar que não, mas eu era craque. Moleque. É, eu não me sacanei muito, não, que... Tá querendo apoiar, né? E não adianta você também falar que você já vestiu camisa do Vasco, eu sei. Tá, claro. Os caras metiam a porrada no pau do meu orelho, cara. E eu, quando eu peguei a bola, ele saiu. Eu falei, não sai, não. Não, Zico 10. Pra você que é internauta, faça a sua inscrição. O canal é Zico 10. De Quintina, nosso irmão. Quando ele mata a bola no peito. Esse cara aqui dá show. Toca pela linha do meio da área e te deixa de cara pro gol. Faça a sua inscrição. E me diga quem tu és. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.